Abertura 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 Portanto, o governo federal tem que se envolver diretamente, porque a base do crime organizado são esses contrabantos. Um detalhe muito interessante que acontece, nesse exato momento, para que os ouvintes da Difusora possam ter uma noção de repórteres, o grupo da Copa, do Estadão, da Bandeira, enfim, está todo mundo aqui dentro do Estado do GCN. É a referência na Frecal, e o Serra, neste momento, conversando aqui com Corrêa Neves Schuler, notícias do responsável do GCN, o Audi, que havia ido embora, voltou na Frecal, está aqui neste momento, o Amidala, presidente da Frecal, acompanha o Serra, ...de São Paulo. O que nós queremos é o fortalecimento do setor. Por exemplo, hoje em dia está tendo um problema no aumento do preço do Etbook. O que é o Etbook? A matéria é primo, o corpo já meio trabalhado. ...